Ano Novo, Temporada Nova. Diz aí, Veverta. Pode parecer impossível, mas na nova temporada o espetáculo vai ser ainda maior. Muito mais fantasias. Famosos no Brasil inteiro, mas nesse palco não vai ser tão fácil reconhecer a celebridade por trás da mágica. Dia 23. Muitas celebridades vão dar bye-bye pra fama e assumir uma nova identidade. E um novo dia também. O show agora é nas tardes de domingo. Vem aí a nova temporada do The Masked Singer Brasil. Nunca foi tão difícil reconhecer uma celebridade.